Aumentou sua coleção de isso porque a apresentadora do matinal parabenizou Ocimar Versolato pelo aniversário que faria no próximo domingo, primeiro, sem se dar conta de que o estilista já morreu. A famosa estava lendo a lista de nomes que a produção passou para ela com os aniversariantes dos próximos três dias, quando cometeu o deslize e o designer Versolato faleceu em dezembro de 2017, em decorrência de um acidente vascular cerebral, AVC. Esta não é a primeira vez que Ana Maria faz alguma coisa no programa ao vivo que vira assunto entre os internautas. Recentemente, a apresentadora limpou o nariz em um pano de prato que seria usado para enxugar um queijo.